Música Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yuri Del Duca. Eu sou ilustrador, designer da Overisland. Esse aqui é o meu sócio, o Wilton Carlos. Ele vai falar um pouco com a gente aqui também. Eu estava pensando o que eu iria falar aqui para vocês. E, tipo assim, a gente... Para quem não conhece a marca ainda, a gente vai estar explicando um pouco aqui do processo da marca, um pouco da marca mais para frente. A gente vai mostrar aqui o processo da nova coleção. Como é que foi os desafios, o que a gente passou, inspirações novas. E, basicamente, o meu tema vai ser vivendo, trabalhando e tendo o seu projeto paralelo. A gente vive, a gente tem que viver bem. E a gente sabe que o nosso trabalho, pelo menos, acho que 80% daqui, trabalha com designer, agência. E sabe que é uma rotina puxada. Você geralmente não tem hora para sair. E você ainda tem que administrar um projeto paralelo. No meu caso, ele veio. Eu sempre trabalhei com o governo. E sempre isso foi muito difícil para mim. Porque eu não tinha... Como eu posso dizer? Eu sempre tinha que falar aquela coisa bem pastel mesmo. Aquela coisa assim que você enche o saco. E eu tive que criar a Over para libertar a minha cabeça, fazer minhas coisas acontecerem mesmo. Então, aqui, eu vou falar um pouco sobre isso também. Tudo começou assim, porque eu tinha que descobrir o tempo. Como eu vou utilizar meu tempo para produzir minhas coisas. Então, tudo começou assim. Eu acordava e eu tinha o meu tempo de transporte de casa, para o trabalho. Eu tinha que aproveitar esse tempo, já que eu não tinha outro tempo no dia. Então, eu já tinha que começar a pensar qual seria a minha próxima coleção, de onde viriam as ideias, quantas camisas seriam, e por aí vai. E eu já cheguei pensando o que eu vou fazer no meu tempo de almoço. No almoço, eu vou começar a rabiscar, vou começar a chegar em conclusões, para quando estiver indo embora, eu já começar a pensar em soluções para terminar essa estampa. Ou essa peça, esse frila, qualquer coisa do tipo. E, para isso acontecer, a gente tem que ter uma rotina inspiradora. Todo dia, eu me policio para fazer a minha rotina um pouco mais inspiradora. Eu casei com uma pessoa que me inspira, eu tenho amigos que me inspiram, eu trabalho com pessoas que me inspiram todo dia, que me fazem crescer, que me são positivas. Eu tenho amigos inspiradores, ouço músicas que me fazem ser cada dia mais inspirado. E aqui começa um pouco da minha história da Over. A gente fez muita coisa certa no início, a gente fez coisa certa para caramba. A gente, acho que nos dois primeiros meses, a gente foi chamado para fazer a exposição em São Paulo, a gente conseguiu vender para fora do Brasil, a gente conseguiu fazer várias coisas legais. Depois disso, a gente errou bastante. A gente meio que abraçou o mundo, a gente não conseguiu abraçar esse mundo, sendo bem sincero com vocês aqui. A gente abriu um estúdio, conseguiu pregar trabalhos bem legais, mas a parte de marca ficou um pouco aquém. Eu viajei recentemente e voltei com umas ideias que eram, finalmente, aquilo que eu queria passar com a marca. Conheci artistas diferentes, conheci estúdios que sempre me inspirei, marcas com quem sempre tive que querer ter contato. E tive um feedback muito bom dessas pessoas, pessoas que sempre admirei no Behance, em outras redes sociais, e elas me deram feedbacks muito positivos e me deram uma força maior de querer continuar com a marca e ainda agregar agora novos valores. E isso a gente tem que planejar, porque já que a gente trabalha o dia inteiro, eu tenho que planejar para conseguir realizar tudo no seu tempo. Então, isso acho que para cada um é bem importante. Novamente, como a gente trabalha tempo integral, eu tenho que sempre me policiar ao meu horário. Eu não posso extrapolar, por exemplo, sei lá, quatro horas de trabalho por noite, porque isso pode atrapalhar no meu trabalho, pode atrapalhar na minha rotina de vida. Eu não vou me divertir, vou ficar estressado, e isso para mim não funciona assim. Então, eu sempre me pego assim, ah, vou trabalhar aqui quatro horas. Se eu passei disso, eu vou dar um tempo, vou jogar videogame, vou ficar um pouco quieto em casa, vou ver um filme. Isso aqui, eu falei um pouco antes, que era conhecer novos artistas. Isso aqui que a gente está tendo é muito legal. É basicamente, a ideia que a gente quis trazer aqui, de conhecer novos artistas, ter novas referências, conhecer novas pessoas, novos pensamentos, e mostrar o nosso trabalho. Aqui vou começar a falar, a gente vai mostrar a nossa coleção nova, a gente já compartilhou ela com algumas pessoas, já mostramos para alguns artistas, já pegamos algumas opiniões, e agora a gente vai mostrar para vocês, em primeira mão, o que vai vir por aí. A gente tinha um conceito muito legal na marca, que era a marca em si, que era um robô, e a gente nunca utilizou isso de um jeito legal, a gente nunca aproveitou isso de um jeito bom. A gente pegava, basicamente, a gente pegava personagens, personagens, estampas, e fazia isso com a nossa pegada. Beleza, tinha um feedback legal, a galera gostava, só que a gente meio que cansou disso, e a gente finalmente chegou a um ponto que a gente começou a pensar em fazer uma história por trás da nossa marca, e ter, para agregar valor na marca mesmo. É um videozinho que a gente fez recentemente, é um teaserzinho da marca. É, a gente está muito ruim a qualidade, eu vou até passar aqui, porque eu mostro isso. E aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Ele canta, limpa E varre para você Ele tem Seu primeiro exemplar de humano Aqui é uma capa clássica Do Batman Dos anos dourados A gente Podemos inserir Um personagem Inserir um novo vilão Tudo na mesma temática De robô Aqui é uma fase clássica Que está nas últimas semanas É uma fase do Pinóquio, que foi usada no trailer dos Vingadores Novos. Mas é uma coisa que veio num tempo muito certo para a gente. A gente estava pensando no que a gente fazia na série. E a gente falou que queria ter essa coisa de dominação do mundo. E essa série veio com o robô dos Vingadores que quer dominar o mundo. Então, casou bem. Essa é também uma questão de HQ. A gente é uma capa clássica da Marvel, onde a gente adaptou por inteiro ela. Você lembra que é uma capa da Marvel, mas a gente tem totalmente outro conceito aqui. Onde, na verdade, o robô também está meio assim. Ele quer saber como é ser humano. Ele quer entender como é o processo de humano. Aí ele toma um galão de óleo de humano, que a gente criou aqui. E nesse galão de humano, ele, teoricamente, vai conseguir sonhar como humano. Aí ele usa uma máscara de humano também. A gente sempre entregou o nosso produto com embalagem. Era sempre um atrativo. Mas era uma coisa assim, que dava muito trabalho para a gente. Era uma coisa muito legal. A gente resolveu padronizar, fazer uma coisa meio que mista para tudo. Que a gente gostou muito do resultado. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é design de embalagem. Aí vai ser a nossa embalagem. Tem alguns adesivos, que a gente vai, para quem quiser, a gente vai estar distribuindo aqui também. A gente já tem eles em mão. E nossa tag. Nossas camisas são todas limitadas. A gente vai fazer o máximo de unidades que pode ter são 100. A gente vai ter oito estampas. São oito estampas com 100 unidades de cada uma. Para ficar uma coisa realmente bem exclusiva. É o nosso boné. Vai ter outros produtos também, só que a gente não colocou aqui. Mas esse é o nosso novo boné também. Para quem não conhece a gente, é uma das nossas antigas ilustrações. de dois anos atrás, principalmente com personagens existentes. Uma coisa que a gente fazia era essa aqui, que não tem nenhuma inspiração, nem aquela primeira lá. Era uma coisa mais institucional mesmo. Mas todas as outras têm uma pegada de personagem. Algumas aí também. E é isso. Se quiser perguntar aí, estamos aí. Qualquer coisa. Eu estava aqui. Nossa, passou a verdade. Tem uma estampa feminina que eu acho que não entrou aqui. Sem querer. Então, mas todas as estampas são femininas. Ela não está aqui. É, todas as estampas têm modelo feminino. Ainda a gente tem uma exclusiva, que é um padrãozinho de robô também. Só para meninas. Mas não está aqui. Mais palmas para o Yuri, galera. Puxa Pixel o dia inteiro. Ainda tem tempo para ser brilhante, fazer camisas belas para a gente. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.